Plantão veterinário, patrocínio, estância Liberdade e cabanha do parque 10 anos. Uma coisa que tende a prejudicar muito o animal, a questão de ainda a gente vê sendo feito simplesmente a contenção com corda, o animal, a castração a seco, que não vai anestesia, a não ser anestesia local, e esse uso de corda, por mais que seja viável de se fazer, tende a dar um pouco mais de edema, e o risco de hemorragias é um pouco maior, não é toda hora que vai acontecer, mas tem um risco maior, e aí sim, por conta da dor e da tensão, muitas vezes, nesse momento, se o testículo, mais em cavalo novo até, se o testículo não é muito grande, ele pode ser tracionado de volta para dentro da cavidade, e dá para fazer em casa, desde que feito com anestesia, a anestesia pressupõe a existência do veterinário, porque anestesiar é uma coisa que só, legalmente, inclusive, só quem está habilitado a fazer é o veterinário. A gente escolhe, em geral, um lugar que não tenha poeira, um lugar bem, nem barro, mas é um lugar forrado com pastagem, alguma coisa assim, com grama, que seja um lugar limpo, que não levante poeira, e no momento do procedimento, fazer também, cuidar de limpeza prévia, antes de fazer o procedimento, fazer a anticepsia da pele e tal, e também essa questão aí, nesse ponto, a anestesia sendo feita, o deitar e levantar, principalmente o levantar, onde, em geral, a castração é mantida aberta, na hora de levantar, se o cavalo está anestesiado, se pensar a quantidade de poeira que ele vai levantar é menor, a tendência é que seja uma coisa mais tranquila.